Saúde, é bom saber. Doutor Simonides Carriço, alergista do Hospital Federal da Lagoa. Quem está propenso a ter rinite? As pessoas mais propensas a ter rinite são aquelas que são geneticamente susceptíveis, ou seja, elas têm uma herança familiar de alergia. O pai teve alergia, a mãe, o avô. E também as pessoas que trabalham, ou escolares, que se expõem muito a poeira, a inalantes. Existe uma relação entre o comportamento das pessoas e a rinite alérgica. Existe uma relação entre o trabalho das pessoas e a rinite. Se uma pessoa trabalha num local muito poluído, ela tem uma chance maior de desenvolver rinite. As crianças que ficam muito tempo em escolas, em creches, elas têm uma facilidade maior de desenvolver rinite. Saúde, é bom saber. Participe! Acesse www.saudeabonsaber.com.br